Esse é mais um vídeo da série onde eu estou montando uma carteira de investimentos para minha filha com R$300 de aportes mensais e a gente vai dar uma olhada no VGHF11. Nós já investimos nele na carteira, mas o que está acontecendo com ele? Por que ele está caindo 6%, 7%, 8% nessas últimas semanas? É isso que a gente vai dar uma olhada, vamos analisar o que aconteceu para tomar uma decisão. Se a gente vende as cotas do VGHF11 ou então a gente aproveita essa queda para comprar mais dele. Então bora lá para o vídeo, vamos ver tudo o que aconteceu e tomar essa decisão se a gente vende ou não esse ativo. E beleza, aqui nós estamos com a nossa carteira da Aurora, a carteira de investimentos que eu estou fazendo para minha filha. E bom, na última semana eu acabei lançando o vídeo e a gente fez as compras aqui do BRCO11 e também do GGRC11. Foram dois fundos imobiliários de galpões logísticos que a gente incluiu na nossa carteira de investimentos. E assim a gente chegou então nos R$1.200 investidos e hoje a gente está com uma desvalorização aqui de 1,60%. Ou seja, a gente está perdendo aqui quase R$20 desde que a gente começou a investir. Bom, por que a gente está com essa desvalorização? Dando uma olhada aqui na carteira de EFIs, nós temos aqui também a parte do HASH11 e o Tesouro Direto. O HASH11 é a parte de cripto, beleza, é super normal fazer essa oscilação. É muito tranquilo, isso aqui vai cair um pouco, vai subir, mas a tendência é que de agora em diante com o halving que já aconteceu, isso vai subir de agora em diante. Mas isso aqui não é o problema na carteira. Aqui o Tesouro Direto também super bem, está ali rendendo e trazendo segurança para a carteira. Mas o ponto de atenção que a gente teve nessa semana, principalmente aqui nesses últimos dias, foi com o fundo imobiliário VGHF11. Veja que a gente tem aqui 18 cotas dele, o nosso preço médio está ali nos R$9,30 e ele hoje está valendo aqui R$8,59. Ele já baixou bastante, ele teve uma queda aqui de 8%. Isso não é normal para fundos imobiliários. A gente espera uma queda de 8% nas ações, no ETF HASH, por exemplo, que é de cripto, que é bastante arriscado, que tem bastante oscilação. Mas nos fundos imobiliários a gente não espera essa oscilação. A gente tem sim a oscilação normal da Bolsa de Valores, que é, por exemplo, menos 1%, menos 2%, está tudo tranquilo, faz parte da renda variável, faz parte da Bolsa de Valores. Mas quando começa de uma semana para outra ter uma queda desse tamanho, a gente tem que abrir o olho e ver o que está acontecendo. Bom, vamos analisar o VGHF11 para ver o que aconteceu com ele, por que ele está caindo desse jeito e então a gente toma uma decisão. Será que eu mantenho ele na carteira ou então eu vendo ele? Aqui nós temos o VGHF11 para você dar uma olhada. Veja que teve uma queda aqui nos últimos dias, ele estava aqui em R$9,00, R$9,20, R$9,30 e do nada ele começou a ter essa queda aqui e hoje está nesses R$8,60, R$8,59 que ele está mostrando aqui. Ele é um fundo imobiliário que paga altíssimos dividendos, está aqui com 14%, quase 15% no seu dividend yield do último ano. Ele está descontado, agora ele está com 0,93, ou seja, tem um desconto nele, mas por que tem esse desconto? Justamente por causa dessa queda recente das últimas semanas e por que ele está caindo, é isso que a gente vai dar uma olhada. Aqui embaixo só um resuminho dele, ele tem mais de 400 mil investidores, então é bastante gente que investe nele. Depois do MXRF11, que é o mais famoso, é o mais conhecido de fundo imobiliário base 10, de papel, nós temos o VGHF11, ele é muito conhecido, muitas pessoas acreditavam nele, mas agora a gestora começou a apresentar alguns probleminhas, é isso que a gente vai dar uma olhada. Então basicamente, para resumir, o VGHF11 é um fundo de papel, ele tem dentro do seu portfólio RIS, que são esses créditos, que é um crédito que é dado para o setor imobiliário, mas ele também tem uma parcela dele ali que investe em outros fundos imobiliários. Então ele tem uma diversificação dentro do portfólio dele, mas basicamente é isso, ele é muito parecido com o MXRF11. E beleza, só para a gente ter uma ideia dessa queda, olha só, nos últimos seis meses ele caiu 9%, no último mês ele caiu 8%. Ele estava tendo uma variação, caiu, subiu, mas aqui, do dia 12 de abril até agora, ele caiu 6,53%. Então boa parte dessa queda aqui, de 8%, 9% que ele está tendo, aconteceu aqui nesses últimos dias, nessas últimas duas semanas. Então isso que preocupou um pouco, é isso que a gente tem que dar uma olhada. Olhando o relatório gerencial dele, eu já destaquei aqui os pontos principais para a gente ficar de olho. Esse é o relatório que a gestora, ela lança todo mês, a gestora é a Valora Investimentos, e nós temos aqui então o comunicado da gestora. A Valora, ela veio para nós investidores e falou o que aconteceu no último mês, o que ela fez. Isso é normal, sempre é feito um resumo das atividades, como é uma gestora ativa, ela está sempre ali comprando, vendendo, sempre em busca do melhor para nós investidores, sempre em busca de mais dividendos, no final das contas. O que acontece? Aqui tem um ponto em destaque, aqui em verde, bem tranquilo, é só para mostrar que esse é um fundo que é bem diversificado, ele tem ativos, aqui tem mais de 138 diferentes ativos dentro do seu portfólio, isso soma ali 1,5 bilhões investidos. Então ele tem, é um fundo grande, bem diversificado, tem muitos ativos, e aqui embaixo então começa a parte que preocupa. Primeiro ponto é que nesse último mês, os dividendos baixaram um pouco, eles vieram aqui na faixa dos 0,08 centavos. A média estava ficando ali em 10 centavos, 11 centavos, ele baixou para 9 centavos e caiu agora para 8. Mas isso é normal, a gente entende que é um movimento dos FIs de papel, inclusive eu gravei um outro vídeo aqui no canal, onde eu explico por que os FIs de papel estão pagando menos. Isso está relacionado à taxa selic, que vem baixando, é menos dinheiro que entra nesses fundos imobiliários de papel, com isso menos dividendos que também vão sobrar para nós no final do mês. Isso é um ponto normal, é o que está acontecendo com os demais FIs de papel. Mas aqui embaixo então já começa a entrar o que aconteceu de fato com o VGHF11. Não é um fato de todos os FIs de papel, mas sim isolado do VGHF11, ele que caiu mais de 7, 8% aqui nessas últimas semanas. E bom, aqui em cima a gestora, a Valor, ela fala que teve algumas dificuldades ali em ter esse ganho de capital, ela está sempre buscando movimentar a carteira para conseguir um lucro maior, para trazer um bom rendimento para nós investidores, beleza. Encontrou dificuldade nesses últimos meses e aqui embaixo então ela coloca as movimentações que ela fez. Ela comprou aqui 90 milhões de CRIs, foram adquiridos aqui um total de 90 milhões e vendidos 55 milhões de CRIs. Então ela movimentou, lembra que eu falei que a carteira dela tem uma parte que é de CRIs, que é esse crédito, e uma outra parte que tem fundos imobiliários. Aqui embaixo então ela também coloca que foram feitas aquisições de 46,9 milhões aqui em outros fundos imobiliários. Veja, esse dinheiro é o dinheiro nosso, é o dinheiro de nós investidores que colocamos ali na mão da gestora da Valora Investimentos. Aqui embaixo também tem um outro ponto que ela fala que está buscando o reequilíbrio da carteira desde que fez a aquisição do EMGFF11. Recentemente o VGHF11, esse fundo imobiliário que a gente está falando, ele fez a aquisição, ele incorporou outro fundo imobiliário que é o MGFF11. Esse MGFF11, ele era um fundo, um FOF, que é um fundo que investe em vários outros FIs. Então como ele incorporou esse MGFF, ele aumentou muito mais a carteira de FIs dele e diminuiu, acabou diminuindo a carteira de CRIs. Ele está tentando rebalancear isso conforme os meses vão passando, por isso que ele está comprando mais CRIs do que outros fundos imobiliários. Isso é normal, ele está rebalanceando a carteira, isso é o que se espera dela, está tudo certinho por aí. O ponto de atenção é que essa compra de 90 milhões de CRIs, essa venda de 55 e essa compra aqui de outros fundos imobiliários. E bom, olhando o relatório, a gente vê aqui então as movimentações de março ali do último mês. A gente vê que aqui na carteira de CRIs, aqueles 90 milhões que ela comprou, 70.7 aqui, 70 milhões, quase 71 milhões foram aqui para o CRI VGRI. Então veja, 70 milhões foram comprados aqui o VGRI. E aqui na carteira de fundos imobiliários, que ela também comprou 61 milhões, boa parte da grana ali, ela investiu também no VGRI 11. Então veja só, ela comprou um fundo imobiliário, o VGRI 11, uma boa parcela dele, e também comprou um CRI desse mesmo VGRI. Aí a gente volta e olha para a carteira de ativos dela hoje, atual. Esse VGRI, a parte de CRIs, a carteira de CRIs, ele representa aqui 4,79%, ou seja, é a maior participação de CRIs que ele tem agora nesse CRI, esse novo CRI que ele comprou. Aqui embaixo também na carteira de FIs, veja aqui também a maior participação dele é sim o VGRI 11, esse novo fundo imobiliário que ela comprou, 61 milhões aqui, 4% aqui do total da sua carteira. Então se a gente somar aqui os 4% do FI que ela comprou, mais esses 4,79%, dá quase aqui 9% da carteira total do fundo imobiliário que está agora nesse VGRI. Ok, mas até aí não teria tanto problema o VGRI, ok, ele investiu, encontrou talvez uma oportunidade de investimento no VGRI. Mas quem que é o VGRI? Veja aqui embaixo ele traz o detalhamento, esse CRI do VGRI, operação com o Valora Renda Imobiliária, VGRI 11, fundo de tijolo sob gestão da Valora Investimentos. Então ele acabou comprando um CRI que é também de um fundo imobiliário que é gerenciado por ela mesma pela Valora Investimentos. Fica muito estranho isso, aconteceu um fato aqui muito bizarro. A própria gestão está comprando um CRI dela mesma ou de um outro fundo imobiliário, é como se eu estivesse emprestando dinheiro para o meu irmão e ali eu vou estar cobrando do meu irmão para que ele me pague esse valor, esse crédito. Um CRI é um crédito. Então quem garante que o outro fundo imobiliário, o VGRI 11, ele vai arcar com todas essas despesas, que vai arcar com esse crédito, que vai me pagar de volta. E se caso ele não pague, o que vai acontecer? Aqui tem a garantia desse CRI, caso não venha pagar, tem aqui algumas garantias, mas fica muito estranho. Como é que a gestora vai cobrar a própria gestora? Como é que o VGHF11, que é o fundo que a gente está aqui hoje, como é que ele vai cobrar o VGRI 11? A Valora cobrando a própria Valora. Isso não faz sentido, não caiu bem, o mercado não gostou dessa notícia, o mercado não é bobo, o mercado está sempre atento nessas movimentações. Então o que basicamente a gestão está fazendo aqui é pegar o dinheiro nosso e está utilizando de uma maneira que talvez beneficie mais a gestora do que nós investidores. Quando a gente coloca o nosso dinheiro no fundo imobiliário, a gente está acreditando na gestão, está acreditando naquela administradora, que ela vai pegar aquele dinheiro e vai utilizar para os benefícios de nós investidores. Ela tem ali pessoas especializadas, ela está ali no mercado para fazer movimentações, fazer essa gestão ativa, mas sempre em busca dos direitos do investidor, sempre para beneficiar o investidor e nunca a própria gestão. A gestão está ali, ela vai receber a taxa da administração dela, ela está recebendo o valor dela por fazer esse trabalho. Então ficou muito estranho, ficou muito errado isso que ela está fazendo. Não é nada ilegal o que aconteceu aqui dentro desse fundo imobiliário, mas ficou muito errado, ficou estranho para o mercado, é imoral o que essa gestão está fazendo e por isso ela está perdendo a credibilidade no mercado. Muitas pessoas, como eu falei, tem mais de 400 mil investidores nesse fundo imobiliário. Ele é o segundo maior depois ali do MXRF11. Ao meu ver, aqui tem um conflito de interesses, a gestão está atuando em prol dela e não de nós investidores. E por isso, na minha opinião, eu vou acabar vendendo o VGHF11, eu vou me desfazer dele na minha carteira de investimentos, a carteira da Aurora aqui do canal, e a gente vai vender ela porque eu perdi a confiança na gestora. Foi muito feio o que ela está fazendo aqui, ficou realmente algo inacreditável. Eu decidi por vender o VGHF11 e é isso que a gente vai fazer agora. E beleza, aqui na nossa carteira nós temos o VGHF11, nós temos 18 cotas dele. A gente está perdendo esses 8%, mas eu prefiro vender ele, perder esses 8% do que continuar com ele em carteira. E quem sabe lá na frente a gente tem um problema bem maior, ele está caindo 15%, 20%. Eu não quero isso na carteira, eu não quero ter mais essa confusão, essa gestora que está tomando decisões mais em prol dela do que nós investidores. Então, por isso, por esses motivos, eu vou estar vendendo agora. Eu vou acessar aqui o Banco Inter, nós estamos aqui na tela inicial do Banco Inter. Eu vou lá então na parte de investir, eu vou selecionar aqui a parte de renda variável. Nós clicamos aqui em ver todos, temos aqui renda variável. Entramos também aqui no Home Broker e vamos fazer a nossa primeira venda de algum ativo aqui na carteira da Aurora. Vou pesquisar então aqui o VGHF11. VGHF11, hoje ele está caindo um pouquinho aqui, mas já está nesses R$8,61. Vou clicar aqui em vender, eu não quero mais ser sócio, ter participação aqui do VGHF11 por esses motivos. Pela gestora, simplesmente por ela estar deixando os interesses de nós investidores de lado e pensando mais nela do que nós. E bom, beleza, aqui eu vou selecionar então as 18 cotas que eu tenho do VGHF11. Selecionando as 18 cotas, eu clico em vender. Clicamos então em confirmar e beleza, assim efetuamos aqui a venda do VGHF11. Não tenho mais ele em carteira e beleza, dessa maneira então vendemos o VGHF11. No próximo vídeo da carteira, a gente vai ter esse valor em caixa para fazer os investimentos. Eu vou selecionar então um outro fundo imobiliário de papel para substituir aqui o VGHF11. No momento eu não vou fazer nenhuma compra e sim a venda do VGHF11. Infelizmente, tem alguns momentos que a gente precisa sim fazer vendas. Na maior parte do tempo, a tendência é a gente sempre fazer compras. A gente entra no mês, pega o nosso aporte, vai lá, compra novos ativos, compra fundos imobiliários, compra ações, compra título público. A gente vai sempre acumulando patrimônio. Em alguns momentos, a gente vai precisar vender. Seja porque a gente está tendo uma ótima valorização, isso é bom porque a gente tem lucro. Mas em alguns momentos, a gente tem que vender com prejuízo. A gente tem que arcar com esse prejuízo, sabendo que cometemos um erro. Talvez essa gestora não era tão confiável assim. Eu sempre gostei do VGHF11, sempre investi nele, mas com isso realmente foi a gota d'água para mim. Eu estou me desfazendo dele. Mas me diga aqui embaixo nos comentários, você vai manter o VGHF11 em carteira? Você vai aproveitar que ele caiu, esses 8% para, quem sabe, uma promoção, para comprar ele mais barato, para você acumular mais cotas dele? Você acredita que esse movimento é temporário? Daqui a pouco a gestora vai equilibrar as contas ali? Vai vender esses CRIs? Aquele outro fundo imobiliário da própria gestora que ela comprou? Então, me deixa aqui embaixo nos comentários, o que você vai fazer? Você vai manter o VGHF11 em carteira? Ou então, você vai se desfazer, vai vender o ativo também? Então, me deixa aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. E meu, muito obrigado, até hoje na próxima semana. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. E se esse vídeo agregou valor para você, eu vou te pedir duas coisas. Para você se inscrever aqui embaixo e também deixar seu like, que aí você me ajuda a crescer no YouTube. Vou ficar muito feliz com isso e a gente leva esse vídeo adiante. Então, meu, muito obrigado e eu vou deixar um vídeo aqui do lado, mostrando o início dessa série. Ali, a gente faz os nossos primeiros aportes, inclusive foi lá onde a gente aportou no VGHF11, um fundo imobiliário de papel, base 10, que até então estava tudo certo. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo, o início da série, esses R$300 de aportes que a gente vai fazendo ao longo de vários meses e anos, até a minha filha fazer 20 anos. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo. Meu, muito obrigado, te vejo na próxima semana e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!